Salve, salve rapaziada, firmeza, Diego, Moto Filme da Voz, só mais um videozão Se você é novo, tá chegando aqui por esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal Fica por aí toda a novidade que vem passando por aqui, seja muito bem-vindo, certo? No vídeo de hoje, aí o parceiro Jefferson aqui, ó, já é Protagonista do canal já, filho Tá aparecendo até umas horas a Fala Zona Black aqui, certo? E qual que é o trampo de hoje? Ainda vai subir a placa dela Lá nas alturas, a placa dele Ó lá, ô Amino, cobre lá pra nós, mostrar a altura da minha Olha lá, rapaziada minha, como é que tá, ó, nas alturas E a dele vai ficar mais ou menos assim Só que nós vamos fazer uma diferenciada, a dele não vai precisar cortar nada, mano Então nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como subir a placa da FAN 160 Sem cortar nada, quiser montar a original, é só montar de novo E bora, hein, rapaziada? Tá aqui as três, ó A FAN Zona, a Titan Zona nossa do canal E a Titan Zona raiz aí, ó, 150, bala Tá só aquecendo motores aí, ó Agora vocês já vão ter visto nos vídeos anteriores esse trampo aqui, ó Se liga, bacalhau de 160 e polimete de lata Avião, hein? A 150 ficou braba Já vai ter vídeo das entregas com ela Já vai ter vídeo instalando esse bacalhau aí Se você tem uma 150 e quer fazer esse trampo Só meter marcha, hein, mano? E aqui nós vamos começar a sessão carimbo, hein, mano? Vamos carimbar as três aqui, ó E só marcha, hein, mano? Vamos lá Quer gravar aí o carimbo? Vamos lá Aí, rapaziada Logo, logo, vou dar um jeito de mandar esse adesivo pro Brasil inteiro, hein, mano? E vamos Então acompanha o canal, ó Aí, ó Carimbo Pronto Já ganhou mais cinco cilindradas Mas botar lata limpa só na onde vai colar o adesivo Olha a minha, cara Mas aqui tá limpa Mano, tudo sujo das entregas É, isso aí é raiz Aqui é raiz Aqui, ó Motoca do canal carimbada Motoca do canal carimbada Essa daqui ganhou, vai ser desligada A aérea, hein Cadê? Cadê? Peguei isso aí Peguei Aqui, ó Essa daqui Essa que ganhou 20 cilindrados Essa daqui agora passa de 120 Essa daqui agora Cola 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 Parabana diferente Cola Aqui, ó Aí, ó Certinho ali Tá bom, hein Galera, ó Chão Tudo carimbado, hein Deixa eu mostrar as trejinhas Ó Tudo carimbado, hein, rapaziada Então, em breve vai estar indo pro Brasil inteiro esses adesivos Acompanha aí o canal, o Instagram, principalmente Que acho que esse assunto eu vou deixar no Instagram Vou voltar a trazer umas peças, mano Eu vendi umas peças, mano E dei uma parada Mas nós vamos voltar à atividade com essas peças Então acompanha pra você não perder E ser os primeiros a adquirir, beleza? Eu vou... Spoiler aqui, ó Punho de 500 Punho de XR Retro Lâmpada Essas paradas tudo Setas de LED Então acompanha Acompanha E é nóis Agora vamos... Chega de papo Vamos subir a placa da fanzona Aí, rapaziada É quase isso que você vai precisar o todo, mano O suporte de placa de ferro O de plástico eu não recomendo Além de ser feio Eu acho que não vai prestar aqui O que que vai acontecer? Nós vamos tirar a placa do lugar original aqui, ó E nós vamos fixar ela mais pra cima aqui, ó Vai primeiro tirar o olho de gato aqui, ó Sem cortar nada Aqui tem dois furos que fixam o olho de gato Vai tirar o olho de gato E furar a placa aqui, ó No mesmo lugar Que é o furo do olho de gato, certo? Sem erro E já era Isso aqui foi 12 conto, mano Eu comprou ontem aqui, ó Na lojinha de moto ali, ó 12 conto Isso aqui em qualquer lugar acha De novo Dá prioridade pro de ferro E de plástico Eu acho que sei pra caramba, mano Você acha da hora de plástico? De plástico é mó feio Então Eu acho que na hora que você for furar o de plástico Vai quebrar É porque como a gente não vai cortar Vai ter esse ressalto aqui Tendo apertar o parafuso Eu acho que ele vai quebrar Então é isso aí, rapaziada Vamos tacar a chave na fanzona black aqui E marcha, hein Tendo apertar o parafuso Tendo apertar o parafuso Tchau. E aí rapaziada, vamos medir aqui certinho ó, esse suporte tem um ressalto aqui assim ó, eu vou usar esse ressalto aqui ó, pra cobrir um pouco da, do parafuso, da cabeça do parafuso ó, esse ressalto aqui vai dar uma, uma cobrinha. A cobrida nele e vai ficar mais reto ainda, certo? Se for o mesmo modelo, porque não importa se for de um lado ou do outro, é igual mesmo, já era. Então é isso aí ó, vamos usar o mesmo furo do olho de gato e furar aqui o suporte, depois que furar o suporte já era, a placa tá no alto. Aí mano, você só esqueceu de trazer a furadeira mano, e agora? Ah, agora eu vim aqui e não tá escuro, tá prendendo aqui né? Não, tá furada. Já era. Agora eu vim da parte aqui já. Eu vim aqui ó, só dou uma viradinha. Já era lá. Chama. Pra não ficar fazendo cagada no guidão. É, tá vendo aí ó, tá assistindo mesmo hein. Bate ao contrário pra ver se dá uma aliviada. Já era, furou a furadeira. Manual. Aí aumentou mais a broca agora. Será? Aí rapaziada, a furadeira manual não deu certo não hein ó. Teve que pegar o, tem que chamar o universitário aqui ó. Rápido e fácil. Tá sofrendo com chavinha manual. Sofrendo com chavinha. Tudo com preguiça de buscar furadeira. Fui. 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 Aí rapaziada Furou, tá no lugar Fixado no furo do olho de gato Olha lá Já era, sem cortar nada Original, se quiser montar de novo Só tacar abaixo Agora é só pôr a placa ali E dobrar essas orelhinhas aqui, já era E depois vamos pôr o olho de gato aqui embaixo Hoje não, porque não comprou Mas eu vou, vai ter Aí rapaziada Depois só montar tudo e já era Essa placa aqui, você não toma multa Essa é a pura Aí, já fez? Curtiu, mano? Agora qual que é o... Vamos contar o segredo não, né? Só dá um... O que que é? Pra que que serve isso aí? Pra pular aquela no alto Ah, não sei, mano É que às vezes você quer saber Se tá com uma preguiça de andar na moto Você quer dar uma cabeça preguiçada, sabe? Aí você dá... Aí você... Ai, que sono! Aí você volta Aí, ó Só pra dar aquela esticada e voltar ali Né? Então é isso aí, família Sem cortar nada, ó Padrão original Se quiser pôr o olho de gato Vender a moto, sei lá Você monta tudo de novo A lampadinha tá ali O olho de gato tá ali Macha, mano Então é isso aí, rapaziada Agora nós vamos ali Acompanhar a resenha Acompanha a resenha aí Nós vamos dar uma lavada nas duas Aí, ó Torbalzão, hein? Tá, pega Torbalzão, hein? Já tá no naipe, ó Fanzona Black Aí, ó Só uma palinha, só Aí, ó Torbalzão, hein, mano? E tá original Com filtro Com filtro Então é isso aí, família Vamos lá dar um banho nas duas Que a minha aqui tá precisando também, ó Urubá, ó Cê tá louco Então vamos lá dar um banho nas duas lá E hoje é domingueira Nós vamos andar assim, ó Sem retrovisor A 150 tona no naipe também Então é isso aí, família Acompanha Só bora Vamos fazer aquele rolezão ali E lavar as motocas Certo? Hã? E só macho, hein, rapaziada? Esse escapamento aqui Eu vou tá desmiolando ele, mano Ele tá Tá muito baixo, cara Vou tirar o filtro E desmiolar ele O filtro não Vou tirar só a mangueirinha Só, mano Tô andando muito sem filtro Ou é macho aqui, ó Vai, tio Olha, faz barulho nenhum Vamos que vamos, rapaziada Domingueiras, olha aí, ó Uma marcha sem retrô Vambora Aqui é muito cheio Ia mandar um grauzinho, mas Fia, não Aí, rapaziada A câmera deu uma bugada aqui, mano Tanto na imagem Quanto na bateria Ela descarregou Aí eu Por isso que o vídeo Para do nada, beleza? Então é isso aí, família Se inscreve no canal Fica por dentro E tamo junto Em satisfação Até o próximo vídeo Tchau